Olá galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Estou aqui em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos fazendo um videozinho aqui na loja da Havan, tá? Nunca visitei nenhuma loja Havan Estou aqui vindo visitar a loja, ver como é que é, já ouvi muito falar Então vou fazer uma visitação e vou mostrar pra vocês aí o possível, se for possível, tá? Acompanha aí o vídeo Tchau 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 Eu tô observando aqui os preços, né, das roupas até que estão os preços bons e eu vou andar pela loja aí e vou mostrando aí pra vocês Já passei na parte feminina, agora vamos por masculino Tchau 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 Vale Tchau 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 como padrão, eu achei que teria mais promoções e tal, os preços estão bem padronizados com o preço lá de outras lojas, então eu esperava mais promoções, mas vou olhar os eletrodomésticos agora para ver como é que é. Então, vamos lá. Galera, eletrodoméstico impalculável, muito caro, posso dizer que está quase o dobro do preço das lojas fora daqui, está caríssimo os eletrodomésticos. Galera, eletrodomésticos. Galera, eletrodomésticos. Galera, eletrodomésticos. Galera.